MÚSICA Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World, esse jogo lindo galera, ele tá bonito demais esse jogo, já tô com uma armadura aqui diferente né, meu offline também, armadura, arma, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco, eu tô com braço de jagra, zoom ali né, eu já tenho 407 de ataque ali, que é um ataque bem bacana pro começo né, eu sou com 7 de bone né, de osso, o Elma ali tem reforço de vida, peraí, ah, vamos mostrar com calma aqui né galera, reforço de vida, reforço de ataque, atordoante, eu tenho o maestro de sonoro, bem diferente né, entomologista, parece coisa médica meu, vamos ver aqui direitinho, aumenta o poder de ataque né, isso que a gente já imaginava, reforço de ataque, aumenta a vida, reforço de vida, atordoante mais fácil para desnortear monstros, o maestro de sonoro ele aumenta o tempo de efeito das melodias do berrande de caça, que é do hunting horn né galera, esse aqui diminui as chances de destruir os corpos de pequenos monstros e insetos, permitindo assim o Talium, ou seja, é mais fácil ali eu tentar matar um binahabra, o Vespoide, aí um monstro pequeno, e conseguir ainda pegar o Carve né, não destruindo o monstro pequeno né galera, é tipo de inseto na verdade né, que é os bichos que geralmente explode ali inteiro né, galera galera, a gente vai aqui para uma quest de expedição, vamos falar aqui com o líder aqui, quer ir embora? beleza, quando sairmos do portão, vamos começar a nossa expedição na Floresta Ancestral, é o único mapa que a gente tem liberado no momento né, então vamos lá, vamos partir aqui, peraí, se quiser sair em uma expedição, abra um mapa mundo e escolha o seu destino, para essa expedição, precisamos ir até a... A gente pode expandir as expedições, enquanto a gente vai entrar no novo mundo, uma boa incentiva para explorar, certo? Ah, com certeza, ele falou que a gente consegue expandir ali o novo mundo né, indo nas expedições, então vamos partir lá para a expedição galera, vamos dar uma volta aí no mapa, ver se a gente dá uma expandida aí nele né, eu com meu set de osso, esse set ele é muito bonito, o elmo dele tá bem diferente né, tá bem diferente mesmo, só que como eu tô utilizando ali, pra não mostrar o elmo, que eu acho bem mais interessante ver ali o rosto da personagem mesmo, né, então no momento vocês não vão ver aí esse elmo né, mais uma chance eu mostro aí galera, mas ele tá bem diferente mesmo aí né, principalmente que a última vez que eu fiz o set bone foi no Monster Hunter Double Cross, e lá ele tá muito bonito né, tem umas orelhinhas lá e tudo mais, aqui ele já tá bem bruto né, mas vamos partir aqui para a nossa expedição, vamos ver o que a gente consegue encontrar aí nesse mapa né galera, Expedição aí, bom, eu não vou ficar explicando sobre a expedição, porque eu acredito ali que a, que já vão explicar aí no começo da quest né galera, a nossa assistente eu acho que ela vai dar um briefing aí né, vai explicar um pouco aí sobre as expedições né, então vamos lá. Opa, você pode partir em uma expedição selecionando um destino no mapa Mundi, ao contrário das missões, expedições são amplas e uma ótima opção para explorar o mundo, realmente né, por isso que ele falou que a gente consegue abrangir mais aí né, fale com o assistente, retorne na expedição, selecione a... ah tá, explicando como a gente voltar da expedição, como a gente mal chegou né, peraí, tudo bem, espetinho para arrangar, tem espetinho ali, ah, é verdade galera, se se sentir perdido é só abrir o mapa e... peraí... sem alcançar uma quest, você irá em uma expedição, não há limite de tempo, não há limite de tempo em quantas vezes você pode morrer, o que significa que você pode explorar com o seu coração. É livre né galera, a gente pode ficar caçando aqui à vontade, se falhar você pode voltar e tentar de novo, mas vamos fazer ali o que a assistente falou, vamos comer um pouquinho aqui né, que a gente pode comer também dentro da quest. do lado da frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já comemos, temos um pouquinho mais de ataque aí, aí não tem nada, a expedição é livre, não é uma quest, então eles não dão ali, itens né, para poder ajudar, a gente tem que ir com o que a gente tem mesmo né, o que a gente tem aqui nessa expedição, opa, o que é isso, o que é isso, Oxi, o bicho deu um Drift aqui, galera Saiu vazado, não é por quê? Os bichos estão correndo Acho que eles estão com medo do tamanho Dessa Charge Blade aqui Olha ele aqui, muito louco Essas armas do World eu estou vendo Que eu vou me impressionar bastante, galera Só as armas iniciais eu já estou achando muito bacana Vamos conversar com esse cara aqui É o mestre da pesca, né Beleza Sou o sortudo da comissão que deixou Encarregado de estudar peixes e criaturas marítimas Aqui no Novo Mundo, né Beleza Eu pesco dormindo, eu pesco com... Já ia falar alguma besteira ali já Ele gosta mesmo de pescar, né Eu, hein Beleza Vou mordir a isca na hora Quando falaram para ele vir trabalhar aí Desse jeito, né Ele está procurando alguém que também goste de pescar como ele, né Eu não sei se eu vou me sair muito bem, não O que você me diz? Está dentro? Se estiver interessado, é só dar um alô Ah, beleza Ah, vamos ver aqui como é que a gente faz, galera A gente tem aqui a vara de pescar Vamos ativar ela aqui com bolinha A gente joga a isca ali com R2 Estou vendo ali que está escrito ali na parte de... Opa, não Errei o tempo É que nem nos outros Monster Hunter, né No caso da boia Eu tenho que esperar a boia afundar na água Para poder puxar ela de volta Vou tacar para cá Porque aqui eu tenho mais visibilidade, né Por ali está... Opa, já? Já consegui pescar um aqui, galera Um pequenininho Se eu consigo pegar um desses aqui Ah, também é pequeno, né Ó, tem um azul grande ali, hein Tem um azul grande A minha mira é boa Vou tacar bem na boca dele aqui, ó Vai, engole Opa, esse é grande Teve que lutar um pouco Então é um peixe grande aí, galera Olha Que coisa linda Está aí Pegamos um peixão, galera Bom, chega de pescar, né Vamos procurar outras coisas Eu adoro pescar, né Eu adoro pescar, né Vamos testar sua habilidade Acho que você consegue pegar um Parexos rosa nessa floresta Vamos ver como você faz Ah, tá Tá, ele passou uma subquest aqui para a gente, né Para pegar ali um Parexos rosa Mas provavelmente eu não vou caçar isso aí, não, galera Vamos dar uma volta aí Os bichos estão agitados, né Eu pensei que tinha um Jagras já aparecendo aqui, né Já ia finalizar ele aí Como Com o quest bônus, né Nossa senhora Eu estou vendo ali na frente, galera Olha quem está ali na frente Ih, eles estão indo para cima Tá maluco É um Anjanaf Eu ainda não sou páreo para um Anjanaf, galera Olha, olha o bicho vindo ali, ó Eita, eu vou sair fora daqui, vai Eu ainda não sou páreo para um Anjanaf, galera Ei, parceiro Olha lá, ó Não tente enfrentar, não viemos aqui para isso Ela mesma já diz ali, né Parece aquela ideia das quests que nem acontece nos Monstros Hunters, né Que você vai caçar lá no Monstros Hunters Free the Night Você vai catar Popotong e aparece um Tigrex, né Você vai catar Honey no Portable Third E aparece lá um Zinogre, né Aqui você vem para uma expedição Então, para vasculhar o mapa, já tromba ali um Anjanaf, né Eu realmente não estou muito pronto ainda para enfrentar o Anjanaf Lembrando que na beta ali, acho que a nossa armadura tinha 16 de defesa, né Já tomava um dano absurdo dele Estou com essa armadurinha aqui com 6 de defesa, galera É muito... 6, assim, por cada parte, né Não estou contando ali no geral Mas de qualquer forma, eu já vou pegar umas pegadas aqui, ó É a pegada dele Só para a gente ir aumentando o nível ali, né Isso aqui vai aumentar o nível de pesquisa sobre o Monstro, né Deixa eu ver... Olha, eu já consigo ver ele no mapa Aí está aí, ó O Anjanaf Que ele fique longe, por favor Vamos dar uma volta aqui A gente tem uma exclamação ali para cima do mapa, galera Eu vou tentar chegar até nessa exclamação, né Que provavelmente deve ser alguma coisa importante, né Opa, vamos pegar mais um aqui, hein Rabiscos grandes A gente pegou de um bicho desconhecido ali, ó Tem algum bicho ali que a gente não conhece ainda Vamos pegar, né Sabe, a gente não junta bastante aí E descobre que o Monstro que é também, né E aí, vamos dar uma volta para cá, galera Opa, tem alguém ali, ó Precisa Oxi Ah, tá O carinha está falando aqui O líder aqui Cara, é especialista deles aí E de campo, né Que bom conhecer alguém como você por aqui Sou a editora responsável pelo guia de campo É o meu trabalho Aprender e disseminar o máximo possível Da vida nativa desse lugar A vida nativa daqui Inclui pequenos animais Peixes, basicamente Tudo o que você vai tentar comer E os ambos de paixão Que vai tentar comer você Eita, nós Então, bicho grande também, né Minhas tarefas são Capturar, observar, estudar Verificar, registrar E brincar com a vida nativa que eu encontrar Sou uma formiguinha, né Eles estão colocando várias dessas coisas Sou uma formiguinha A assistente falou lá que Você é o pão, sou a manteiga Uma coisa assim, né Beleza Ah, tá Só que ela não tem mão suficiente Para pesquisar tudo o que ela tem, né Então ela Tá pedindo Para a gente ser assistente dela, né Beleza Se você capturar algum animal nativo Poderá soltá-lo no seu quarto Para observá-lo Quem recusaria isso? É, ter um animal solto no quarto Na verdade não é muito interessante não Principalmente um animal da selva, né Não respondo ainda Pense de novo Prometo que os bichinhos te trarão alegria Tá Vamos conversar com ela de novo, né Independente do que ela quer aqui É interessante Para a gente fazer lá Para descobrir Ah, você decidiu me ajudar Beleza Para começar Você deve procurar aqui nos arredores E capturar um Pterix do bosque Eles se parecem com os pássaros pré-históricos Observá-los planando Sem dificuldade entre as árvores É simplesmente Ah, ela se empolga até, né Eles são um cunhado de alegria E eu preciso ter um só pra mim Para observações Por favor, obrigado E obrigada, né Assistente Ela já está chamando a gente Assistente aí já Já passou aqui uma Subcrash também Acabei ignorando a subcrash do O pesqueiro Vamos lá Vamos pegar aqui Opa, está ali O bichinho já Olha lá Ele planando entre as árvores O bichinho está bem do lado, galera Está me trolando Pera aí, deixa eu ver uma coisa Tá, ele começa abaixo E depois ele começa a subir A minha A minha rede não alcança A altura máxima dele Então vamos fazer o seguinte Vamos esperar ele voltar Que ele vai estar abaixo Eu já taco aqui a A rede, né Tem que tacar um pouco pra cima Tá, pera aí Então vamos vir pra cá Beleza, agora sim Tem que ser bem ligeiro ali Que senão a rede não alcança, né Obrigado Obrigado, você captou No pterix do box Muito obrigado Vai estudar no máximo Com o máximo de cuidado Até cuidado com a cabeça Se permitir que voem Ah, beleza Vai ter colisões Eu não esqueci de formar O centro de recursos Quando voltar das terras Muito bem Beleza Ah, tá Então a gente Quando a gente faz esse tipo A gente tem que avisar O centro de recursos, né Então quando a gente volta pra estra Era bom saber, né É uma coisa que eu não sabia, galera Vamos ver o que temos pra cá Temos aqui mais pegadas Opa Tem aqui o nosso assistente Assistente não O líder, né Eita, nós Olha quem tá vindo ali Sai, rapaz, sai daqui Oxe Tá me obedecendo mesmo Deixa eu pegar essas pegadas aqui Pera aí Vou conversar Opa Entrou no modo ataque Não Eu não vou enfrentar ele agora, galera Vamos dar uma voltinha aqui no mapa Vamos conhecer um pouquinho mais do mapa Pera aí Ainda realmente não dá ali Pra gente pegar o Anjanath Usar um insetinho ali Só pra recuperar quase nada de vida, né Vamos dar uma volta aqui Vamos ver se a gente consegue dar uma volta no mapa ali inteiro Ah, opa Tem uma coisa interessante aqui Tem mel aqui Pegada aqui Que isso aqui é um muco Muco de quem, né Será que eu vou descobrir outro monstro? Não, é o Anjanath, né É o Anjanath que soltou essas coisas aí Beleza, mel não dá pra pegar mais Tá, eu podia ter ido por cima ali pelo cipós Mas agora que a gente tá aqui Vamos pela água mesmo Mais pegadas aqui, hein Ganhei cinco pontos ali, né Eu não sei como é que funciona a pontuação aí Que você pega pra Pegar informações do monstro Mas eu sei que eu tô ganhando cinco pontos ali, né Dependendo da pegada ali que eu pego do Pera aí, pera aí Isso aqui tem um caminho aqui, ó Onde é que é? Ah, tá, bem aqui no meio Opa, por aqui, vamos Ó, o líder tá chamando Então tem alguma coisa lá, galera Acho que é do lado de cá já, ó Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Bem, se você não se cuidar dessa peste O acampamento não vai durar a noite Se não der um gelo nessa peste O acampamento não vai durar a noite Tá, beleza Um Kulu-Yaku é preocupante E o Anjanath que passou na sua frente, meu amigo Ah, tá, ó lá Ele tá ensinando exatamente a gente a utilizar ali o guia, né Que eu já aprendi ali já, né A gente aperta aqui, ó Marca o monstro Coloca em cima do monstro E aperta o R3 aqui, né, galera Pronto Marca o scout fly E vai levar a gente diretamente pro monstro Esse é o monstro que eu acho E vai levar a gente Peraí 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 É Rabiscos grandes, né galera O que será esse monstro, né Não tá mostrando ainda ali É um dos monstros conhecidos. A gente sabe que não é o Kuluya Kulu ali, porque ele já está sendo mostrado no mapa. Beleza, peguei. Olha o bichinho vindo aí, galera. Eu acho esse bichinho muito bacana. Eu vejo que ele pegou ali um vaso. Mas a gente vai ter que te caçar, bichinho. Me desculpe. Esse bichinho, galera. É um bom barato. Esse aí é o cuticu do Monster Hunter World. Vai virar o mascote. Opa, sai fora. Conheço um pouquinho dos seus movimentos. Enfrentei ele também na beta. Peraí, que eu estou falhando aqui com meus movimentos. Vamos lá. Eita, mas olha quem chegou aí. Tá, agora eu não vou sair daqui não. Agora, tomara que eu dê sorte aqui. Eu preciso caçar o Kuluya Kulu. Então, se vocês lutarem entre si, é vantagem para mim. Opa. Acertei ali. Ó, o Kuluya Kulu já logo saiu fora. Deixa, Anjanafi. Sai fora. Ai, nossa. O bicho está louco para me pegar, né? Aquelas penas do Kuluya Kulu aqui. Pegada do Anjanafi. Pena do Kuluya Kulu. Por enquanto, eu não vou pegar nada. Eu só quero sair da agro ali do Anjanafi, né? Sair do perigo, né? Vamos lá. Nossa missão aqui é caçar um Kuluya Kulu, galera. Aqui está escrito ali, não é caçar um Anjanafi. A gente vai caçar aí mais para frente, né? Opa, está num lugar bom ali. Vamos ver se eu consigo aqui. Aquela mesma estratégia de sempre. Aê, conseguimos. Beleza. Olha que bichinho da hora. Muito engraçado esse bicho. Opa, não caiu ainda. Aê. Vamos lá. Nossa, não caiu ainda. Vamos bater mais aqui, então. Mais uma vez. A gente tem 174 de dano, né? Beleza. Vamos lá. Vamos concentrar aqui. Nada mesmo, meu Deus. Espera aí. Acho que dá para dar o Full Recharge. Nossa, ainda pegou muito dano ali. E pega até a pontinha do rabo dele, né? Nossa, ele me deu um tapa. Nossa, já está mancando. Eu já ia soltar outro Full Recharge ali, né? Outro ataque forte aí da... Charge Blade. Provavelmente ele já ia morrer, né? Uma coisa bem interessante da Charge Blade, galera. Eu não lembro se eu assisti no vídeo que eu fiz. Eu não tinha comentado. É que agora dá para você carregar a espada, como vocês viram, né? Nossa, o Anjanaf só passou, deu um grito ali e foi embora. Acho que nem ele quer mais papo. Por que o Luyakuta está indo atrás dele, hein? O Luyakuta está aí trollando, né? Está querendo chamar a atenção ali do monstro. Para eu me dar mal, né? Por sorte ali o Anjanaf agora desistiu, né? De mim. Acho que depois que ele me viu, eu fugi tantas vezes. Ele falou, deixa quieto, né? Não quero mais caçar esse Hunter aí, não. Volta, Full Recharge. Onde você está indo? Está parado ali esperando, olha. Para de rodar em circo. Eu paro bem na hora. Aí. Ainda não aprendi direito a utilizar essa função do bolinha, né, galera? Olha lá, quer ver? Aí, dá uma deslizada. Isso para posicionamento deve estar muito bom. Então, isso daqui eu aprendi, né? Que você vai para trás. Opa. Apareceu ali a defesa. Aí. Nossa, tomou na cara. O Anjanaf de novo. Vai ser em perseguição implacável. Me deixa, cara. Vai, fica gritando aí. Eu vou embora aqui com o Luyakuta. Perseguição implacável, galera. O bicho apareceu em tudo quanto é canto. Mas, às vezes, é até o intuito da quest, né? Fazer dessa forma. Ele está com a pedra ainda ali. Eu rebati com gosto, né? Eu nem vi o tanto de afiação que eu perdi, mas deve perder bastante, né? Bater a arma numa pedra? Tá, olhando no mapa aqui o Anjanaf não está perto. Agora, né? Espero que ele não volte a aparecer. Vamos só caçar esse Kumbiakua ali. Ver se tem mais alguma coisa. Ai, cara, peraí. Apertou do canado. Vou voltar para a vila, né, galera? Ah, eu não vou montar porque eu já montei aqui há pouco tempo, né? Já vamos confirmando um dano aqui no... Opa! Toma! E pegou na cara. Olha ele defendendo, ó. Peraí. Passa ele para trás, ótimo. Perdeu a pedra. Perdeu a vida. Selecione a Estera da mapa do mundo para que possamos sair. Tá aí, caçamos aí o Clue Aku, me desculpe bichinho, você é muito bacana, mas, né, foi ordens aí, o líder que falou que você ia ser um problema, então, te caçamos, olha lá, atualizou a festa ali na direita, né, onde tá escrito conclua a expedição, volte para Astera, então agora a nossa missão é voltar para Astera, né. Vou olhar aqui, só falta aparecer o Anjanaf de novo, bom, vamos voltar direto aqui, galera, a gente já pega, seleciona aqui o acampamento, acampamento Sudo-Oeste, né, e vambora. Tá aí, chegamos de volta ao equipamento, vamos falar aqui com o assistente, beleza, já descobrimos o Anjanaf, o Kulu Yaku, né, galera. O Anjanaf, provavelmente, eu não vou conseguir farmar ainda, né, porque ele é um monstro bem mais forte, né, um monstro que eu vou enfrentar mais para frente, as armaduras que eu tenho ainda não são várias para ele, né, eu tenho uma armadura de osso aí inicial, né, sem contar a outra que é mais fraca ainda, essa daí tem 6 de defesa, a outra tem 2 de defesa, né. Pegar uma armadura aí com pelo menos ali uns 16 de defesa, né, e com algumas vantagens a mais também, né, talvez ataque a mais, olha lá, subimos de nível várias coisas ali. E vamos retornar para Asteria, né, vamos ver se tem alguma coisa interessante em Asteria. Completamos aí a primeira expedição. Eu vou utilizar, galera, as expedições para farmar meus equipamentos, com certeza, no próximo vídeo aí talvez eu já esteja com equipamento novo, né, porque os monstros ali são livres, né, você pode caçar ali se tiver ali um Grit Juggers, eu posso caçar à vontade. Magnífico. Então, peraí, obrigado por garantir segurança do local. Ah, tá, então foi ela que passou a... pediu para eu ir lá, né, na expedição. Beleza. Ah, tá, eles montaram um acampamento. Hum. Te convencer a aceitar mais trabalhos meus. Bacana. Acampamento Nordeste, ó, na Floresta Ancestral. Agora a gente pode não começar a acampar em nenhum lugar só, mas pode começar no outro também, né. Por isso que é bom ali nas expedições para a gente liberar outras áreas, né. Conseguimos liberar aí mais um acampamento. Tem mais uma coisa para falar nela, mas... Eu tenho algo especial, apenas para você. Vem logo logo. Beleza. Ok. Vamos pegar essa quest aqui, né. Com certeza eu vou completar ela, mas... Um momento, galera. Vamos ficando por aqui. Vamos dar aqui um macenar. Espero que tenham gostado aí, galera, dessa nossa primeira quest aí na expedição. Né, encontramos aí o Anjanaf, nervoso atrás aí, perseguindo até umas horas, né. E conseguimos caçar o Kulu Yakuki. Com certeza eu vou fazer armadura, umas armas aí. Então é isso, Hunters. Se gostaram, deixem aí o seu like e se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar o restante da série do Monster Hunter World. Né, e o Monster Hunter 4 Chimente e outros também, né. Ah, aliás, é um canal focado em Monster Hunter, né. Deixa eu ver se eu acho aqui uma bacana aqui, galera. Eu tinha achado uma bem legal. Tá aí. Nos vemos aí na próxima caça, Hunters. Vou ficando por aqui. Falou! Fui!